O véu se rasgou e você tem um total acesso à presença do Pai Através do sangue de Jesus, eu e você, nos tornamos mais alto que a neve na presença dele Eu me rasgo o inteiro Faço tudo, mas vem novamente Eu mergulho da brilha de Ti Mas peço que Tua presença o bem Mais do Teu poder, mais da Tua graça Assim como a gente chama a missa É necessário, Senhor, que Tu pensas Quando o meu diminuo e a nele tremei mais em Ti Aleluia, aleluia, aleluia Nós fazemos o dia da Tua presença Eu me rasgo o inteiro Faço tudo, mas vem novamente Eu mergulho da brilha de Ti Mas confesso que Tua presença o bem de mim E Seu passagem do fogo Não me lembrou Eu mergulho da Tua presença o bem de mim Eu mergulho da Tua presença o bem de mim Eu mergulho da Tua presença o bem de mim Eu mergulho da Tua presença o bem de mim Eu mergulho da Tua presença o bem de mim Eu mergulho da Tua presença o bem de mim Eu mergulho da Tua presença o bem de mim Amém. 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 pace. vez com toda a força para tocar o coração do Espírito Santo agora. Quem já avisou o santo dos santos em outro lugar, não sabe querer onde estiver, não ama pela glória, a glória de Deus, aleluia, ponte o nome de Jesus.